Nesse pinga solta a pá, doutor de canela Quando acha a volta e alça a perna é um pensamento Seu bate cascos, traz as prendas pra cancela E um bala branco, solta as franjas contra o vento Cavalo meu não vem ao mundo por acaso Nem tem paleta pra passeio de chilenas Nasce pra andar na imensidão das madrugadas Tenteando amores pra manzar as minhas pernas Cavalo meu não vem ao mundo por acaso Nem tem paleta pra passeio de chilenas Nasce pra andar na imensidão das madrugadas Atenção fora da parede para o primeiro paro 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 Ótimo! Atenção fora da parede para o primeiro paro 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 Atenção fora da parede para o primeiro paro